Quanto a montanha vamos passar agora? Use-lo de baixo Mil e sete metros De baixo, nova montanha Enquanto a montanha A montanha A montanha A montanha A montanha E aí E aí A gente não acha que tá contando, senão não precisa sair dentro Esse é o Brasil, chegando aqui perto do Balneário do Camboriú Vou dar um palmas e depois a gente continua pessoal